No vídeo de hoje, Adestramento de Professores da Escola Dominical, um texto escrito pelo pastor Gilberto Malafaia e publicado no jornal Mensageiro da Paz em agosto de 1977. Seja bem-vindo ao Diário Pentecostal Historiando, análise histórica e crítica sobre o movimento pentecostal brasileiro. Se inscreva no canal e siga nossas redes sociais. O povo que não conhece a sua história está condenado a repeti-la. O Conselho Administrativo da Casa Publicadora das Assembleias de Deus, eleito para o BNU 7576, decidiu, em boa hora, aprovar o projeto do então diretor da Casa Publicadora, pastor Altomir Sotero da Cunha, que fez o lançamento do curso de aperfeiçoamento de professores da Escola Dominical, CAPED, visando, desta forma, alcançar a maior parte dos professores da Escola Dominical, integrados nas inúmeras igrejas-assembléias de Deus espalhadas em todo o território nacional e que, por certo, ensejou uma grande oportunidade de adestramento promovido pelo CAPED, como reciclagem para os professores. De início, o referido curso suscitou dúvidas em vários irmãos quanto aos seus objetivos. Pessoalmente, ouvi de um colega diversas restrições ao CAPED. Alguns desinformados, como no caso acima, embora bem-intencionados, julgaram de primeira mão ser uma intromissão da Casa Publicadora na área mais diretamente reservada às escolas ou institutos bíblicos. Sou insuspeito para prestar aqui o meu singelo depoimento a respeito, visto ser minha posição conhecida por muitos há mais de 15 anos, pois somos intransigentes defensores da ideia da existência dos institutos bíblicos ou escolas de caráter permanente. Ao nosso ver, o passo que foi dado sob o patrocínio da CPAD na área de educação cristã em nada importuna ou interfere na obra que vem sendo levada e feita pelos institutos bíblicos. Pelo contrário, abre novas perspectivas, incentivando a juventude ventegostal ao estudo da Palavra de Deus e conscientizando também os professores da Escola Dominical, tendo em vista o aprimoramento dos seus conhecimentos voltados para o ensino da sua classe bíblica dominical, promovendo deste modo o crescente rendimento do aprendizado, causando imensuráveis resultados espirituais para o povo pentecostal em geral. Foi exatamente isto que lograram as igrejas em Belo Horizonte, Minas Gerais, Belém-Pará, Marechal Hermes, Rio de Janeiro e outras cujos ministérios aí estão para abonar o que afirmamos. Um dos objetivos da CPAD previsto no seu estatuto é incentivar empreendimentos que venham engrandecer a obra de Deus e a educação religiosa. Logo, enquadra-se perfeitamente dentro da legislação vigente a atual promoção educativa da Casa junto às igrejas, visando alcançar os ideais da educação cristã que se consubstanciam no programa de Jesus expresso na Grande Comissão. Portanto, ide em Sinai, Mateus 28, 1. Sou um dos que pensam que parte dos recursos da Casa Publicadora deve ser aplicada para aprimorar os conhecimentos dos professores da Escola Dominical e propiciar-lhes os meios e os instrumentos adequados e imprescindíveis à finalidade educativa cristã, tais como a revista do professor. Mapas bíblicos, as revistas de crianças e adolescentes elaboradas de forma bíblica e pedagogicamente adequadas dentro de suas faixas etárias e muitos outros meios indispensáveis à aprendizagem. É altamente louvável a atuação diligente de alguns colegas que têm enviado esforços no sentido de melhorar o nível do ensino bíblico dominical de suas igrejas, convocando professores e superintendentes da Escola Dominical para fazer o CAPED até em outros estados, visto ser humanamente impossível a realização do curso em todas as igrejas. O pastor, promovido de visão espiritual alongada, sabe que não é ocioso nem perdulário investir parte dos recursos da igreja para alcançar os objetivos educacionais resultantes do aprimoramento adquirido através de um curso que vise o enriquecimento espiritual e cultural do povo de Deus. É oportuno lembrar que educar consiste em investir, portanto todo esforço nesse sentido é válido e merece os aplausos e a solidariedade de todos, especialmente os pastores que lideram as igrejas. Porque nada podemos contra a verdade, senão pela verdade. Segunda carta aos Coríntios 13 e 8 Se você gostou do conteúdo deste vídeo, se inscreva no canal, deixe o seu joinha, compartilhe e ative o sininho para receber do YouTube as notificações dos novos vídeos.